Fala pessoal, tudo bom, tudo beleza? Professor Evandro Nunes, e mais uma grande aula pra você e mais grandes dicas de como tocar teclado no conforto de casa e pela internet, né? Que é melhor ainda, aonde você pode acessar quando quiser acompanhar o meu trabalho no canal do YouTube, na fanpage do Facebook e em todos os canais possíveis, você pode aprender a tocar teclado agora no conforto de casa E pessoal, hoje eu trago mais uma pergunta de uma aluna que faz parte do curso Aprendendo Teclado Essa dúvida é da aluna Patrícia Ribeiro Campos Essa dúvida a Patrícia teve e muitos outros alunos tiveram Então eu resolvi incluir nesse vídeo o pedido da Patrícia e o pedido de todos os alunos que querem aprender essa música A música em questão que eu vou te ensinar hoje A música se chama Imagine dos Beatles, do John Lennon Essa música Imagine, a Patrícia me pediu pra eu ensinar ela de uma forma mais detalhada falando nota por nota Então eu vou te mostrar o passo a passo dessa música Inclusive a música Imagine está no curso Aprendendo Teclado Só que não está de uma forma tão declarada, tão esmiuçada como eu vou fazer hoje Hoje eu vou tocar essa música, essa mesma música Imagine Vou tocar ela passo a passo, nota por nota, dedo por dedo Então pra Patrícia vai servir com muita utilidade E pra todos os alunos que pediram essa música que tiveram essa dúvida também vai servir Essa aula eu vou deixar liberada, tá? Vai ser uma aula, acredito que é uma aula um pouco mais extensa Mas ela vai ser liberada pra todos os alunos, tá? Mais tarde eu vou falar em qual módulo eu vou deixar Possivelmente essa música vai ficar no módulo entre o intermediário ou o avançado Também vou postar essa videoaula no blog do Aprendendo Teclado Todos serão avisados E a aula também será liberada, completa Pra você que ainda não é aluno, pra você que ainda não é aluna Poder acompanhar Eu sempre coloco aulas completas, tá? Às vezes aulas incompletas O pessoal tá conhecendo a minha metodologia Tá conhecendo o meu trabalho Tá conhecendo a minha forma de ensinar E ver se o curso Aprendendo Teclado serve pra você Se você consegue aprender seguindo os meus passos Desejar meu muito obrigado Então pessoal, simbora pra aula E toca a vinheta aí Bom pessoal, então agora estamos na nossa mão direita Onde eu vou te mostrar o passo a passo da música Imagine Que nem eu te falei na aula anterior No vídeo anterior Que foi o pedido da aluna Patrícia Ok? E também de vários alunos do curso Aprendendo Teclado Então eu vou te mostrar a mão direita primeiro, tá? E depois eu vou te mostrar a mão esquerda com os acordes, tá? O passo a passo Então, eu botei aqui um som de piano, tá? Você pode colocar um som de piano também aí no seu teclado, ok? E você pode fazer a música Eu vou falar pra vocês agora as notas, tá? Primeiramente eu vou te mostrar Vou fazer ela por partes, tá? Vou tocar a primeira parte aqui no teclado Onde você vai visualizar o passo a passo da música, tá? Veja como é que fica então Onde você vai visualizar o passo a passo da música? Onde você vai visualizar o passo a passo da música? Primeira parte, tá? Essa é a primeira parte da música Façamos mais uma vez Façamos mais uma vez Amém. Primeira parte, tá? Essa é a primeira parte da música. Bom, agora que a gente repetiu mais uma vez, eu vou tocar pra vocês, ok? Vou tocar pra vocês agora a música falando o nome das notas, tá? Que essa é a intenção. Eu vou falar o nome das notas. Então, veja só como é que fica falando o nome das notas, tá? Bem devagar, ó. Mi, Sol, Mi, Sol, Si, Si, Lá 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 Lá, Dó, Lá, Dó, Ri, Mi, Ré, Si, 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 Dó, Ré. Mais uma vez. Mi, Sol, Mi, Sol, Si, Si, Lá. 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 Lá, Dó, Lá, Dó, Mi, Mi, Ré. Si, 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 Dó, Ré. Ok? Essa, então, é a primeira parte da música Imagine. Agora eu vou fazer pra vocês a segunda parte, ok? Eu vou botando a câmera um pouquinho mais pro lado aqui, pra tá pegando a parte mais de cima aqui do teclado. Ok? Ficando bem reto aí. Então, como eu tava fazendo ali, né? O final ali, né? Si, 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 Dó, Ré. Terminamos ali. Então, agora eu vou fazer a continuação e depois eu vou te falar nota por nota. Veja como é que fica. Viram como é que fica? Legal? Mais uma vez. Viram como é que fica? Legal? Bom, agora eu vou te falar o nome das notas, tá? Veja como é que fica. Mi, Sol, Mi, Ré, Dó Lá, Dó, Si, Lá Lá, Si, Dó, Dó, Dó Lá, Dó, Si, Si, Lá, Lá, Mi Lá, 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 Dó, Dó Ré, Mi, Ré, Dó Viram como é que é legal? Como é fácil pegar? Mais uma vez falando o nome das notas, vamos lá. Mi Sol Mi Re Do La Do Si La La Si Do 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 Lá, Dó, Si, Si, Lá, Lá, Mi Lá, Lá, Dó, Si, Lá, Si, Dó, 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 Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó Bom, então a música em média, eu fiz ela em uma versão bem simples, bem simplificada para vocês. Agora eu vou te mostrar os acordes da música Para você ver como é que fica com os acordes Vamos lá Bom, então pessoal Agora estamos na área dos acordes Da música Imagine Os acordes são bem tranquilos Bem fáceis de fazer Os acordes são os seguintes Acorde de Dó maior Dó maior Formado pelas notas Sol, Dó, Mi Dó maior O acorde de Fá maior Fá maior é formado pelas notas Lá, Dó e Fá Beleza? Acorde de Ré menor Formado pelas notas Lá, Ré e Fá Acorde de Sol maior Formado pelas notas Sol, Si e Ré Também o acorde de Dó com sétima Você faz o Dó natural E coloca o dedo médio Aqui no Lá sustenido Ou no Si bemol Nessa tecla preta aqui Então toca o Dó com essa tecla preta Desculpe Que forma o Dó com sétima Dó com sétima Ok? Então agora eu vou tocar a música Com a minha mão direita A parte de cima do teclado E você vai acompanhar Seguindo os acordes Juntamente com o gráfico Que vai estar aqui em cima Veja como é que fica Dó com sétima Dó com sétima Dó com sétima Dó com sétima Inicia Segunda parte Dó com sétima Dó com sétima Beleza pessoal Façamos mais uma vez isso Música Música Dó com sétima Inicia Inicia Segunda parte Segunda parte Beleza pessoal Bom Agora que a gente repetiu Eu vou te mostrar agora A visão aérea Uma visão mais aberta Onde eu vou pegar A mão esquerda E a mão direita Tocando junto Veja só como é que fica Vamos lá Bom pessoal Então agora estamos Na área geral do teclado Aqui na área geral do teclado Onde eu vou te mostrar agora O passo a passo Da música Imagine Tocando com a mão direita E a mão esquerda Juntas Ok? Veja então como é que fica Tocando os acordes Juntamente com a mão direita Olha só Música 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 Repete. Repete. Ok? Passamos mais uma vez. Repete. 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 Bom pessoal, então é essa nossa aula de hoje Espero que vocês tenham entendido, tá? Lembrando que é uma música, uma versão mais simplificada Mais básica Para que todos tenham resultados aí Da música em média e mais rapidamente Valeu então Patrícia Valeu para todos os alunos E todos vocês que me seguem Falou pessoal! E aí pessoal, gostaram da videoaula? Bom, espero que ela tenha sido explicativa Que eu tenha conseguido te explicar Da melhor forma possível Da forma mais declarada E da forma mais detalhada O meu objetivo é sempre esse É de passar o ensinamento De uma forma simples, prática e fácil Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Youtube Você pode estar clicando aqui do lado, tá? Tem uma foto, clique para se inscrever Clique ali Inscreva-se no meu canal Se você gostou dessa videoaula Dê um like aí para o curso Aprendendo Teclado Dê um like para essa videoaula Se ela tem... Se essa aula te ajudou de alguma forma Compartilhe com seus amigos, tá? Divulgue esse material para mais pessoas Para que mais pessoas possam aprender a tocar teclado E se você gostou dessa videoaula Quer entrar para o curso completo Não deixe de entrar Clicando aqui nesse botão, tá? Quero conhecer o curso, tá? Clique aqui Você vai estar entrando na página do curso Ver depoimentos de alunos Ver tudo como é que o curso funciona Inclusive, agora eu estou disponibilizando bônus, tá? Eu tenho quatro cursos bônus gratuitamente Para você que entrar no curso Aprendendo Teclado O meu curso de partituras em videoaula O meu curso de músicas natalinas também em videoaula O curso de teclado sobre a história do teclado em PDF E mais um curso em PDF sobre musicalização infantil Então, se você tem interesse em entrar para o curso completo Não perca tempo, tá? Clique aqui e adquira hoje mesmo o acesso ao curso completo online E também te envio o DVD gravado aí na sua casa com frete grátis Ok, pessoal? Então era isso Um forte abraço do professor Evandro Nunes Nos vemos nas próximas aulas Com novas dicas, novas músicas E muito mais para vocês Falou, pessoal! Forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!